Alô meus amigos do sertanejo, essa é pra vocês, hein? Só gravar lá. Eu sei que você não sai com um homem casado Que você acha que isso não é certo Não tô aqui pra te contrariar Não sei o que acontece com o meu sentimento Fico brigando comigo por dentro Tem tanta coisa que quero falar Tá na hora da gente se ver Não dá mais pra esperar Não consigo olhar pra você E não te desejar Segue a intuição Deixa o teu coração Falar Amar Não precisa se culpar Segue a intuição Deixa o teu coração Falar Amar Não precisa se culpar Perde o medo Eu guardo o segredo Eu guardo o segredo Amar Amar Amar